Já procurei em outros braços Vem, vem, conhece os prostituto do Tampo Belo Eu te que estampou comigo No fim eu me vi sozinho Já procurei em outros braços Tampo Belo Vem, 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 vem Eu te que estampou comigo Ele já viu, ele já viu Ele já viu, ele já viu Ele já viu sozinho De rachar Como amor Como um sinal Perdi Minha rapaz Perdi Nosso caminho Juntou Segurado Desamou Te perdi Coração É porque eu já procurei em outros braços Vem, vem, conhece os prostituto do Tampo Belo Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL